O queixadinha chegou, eu sou o Pedro queixadinha e boa noite também dou. Anda daí, branca de neve, que foi o nome que eu te pus. É que ainda estás curto, tu anda para o meio da luz. Esta vida me conduz, esta vida me conduz, vinha a quadra, adivinha, se eu sou a branca de neve. Tu és o anão sonequinha, tu és o anão sonequinha, que me dá vontade de rir. Arranjei um anãozinho, que só sabe é dormir. Este só está a mentir, este só está a mentir. Porque o povo é meu amigo, eu aqui com a branca de neve. Olha, eu dormi não consigo, tu és boa como o milho, eu vou te tratar com carinho. Um abraço para quem me escuta, para as senhoras vai um beijinho. E as palmas que eu vou pedir, é para o meu primo preguinho. Isto é que é lindo, para as senhoras vai um beijinho. Anda cá, meu anãozinho, anda cá, meu anãozinho, ainda não dá-nos o fim. Eu estou boa como o milho, mas tu és fraquinho para mim. A coisa não está ruim, a coisa não está ruim, mas olha aí que bela figura. Mas coitadinha de mim, que só ia comer gordura. Vamos ter uma aventura, se calhar nas feiras novas. Porque tu ainda és bonita, nem és das velhas nem novas. E a ver se me tu concordas, ó Carminda ou a minha amiga. Não, não é para cantar já, apenas foi uma cantiga. Boa noite, doutor Juiz, que é o homem que cá comanda. E a cria branca de neve, veio pronta para a propaganda. E a cria branca de neve, veio pronta para a propaganda. Apenas duas quadras, pois é apenas duas quadras, como a queixadinha cantava. Como a queixadinha cantava, como os dedinhos no ar, era disco que ele gostava. É que o meu tio não nanava, é que o meu tio não nanava. Hoje já temos boa gente, e olhem para a fotografia, ele está-se a rir de contente. Se calhar ele está-me ouvir, que eu não queria ser da garela. E até a mim piscou o olho, meus amigos, para malhar nela. Tu só tens egoela, tu só tens egoela. E eu vou-te dizer porquê, porque olha para malhar nela. Pau, 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 pulo, eu vou-te subir. Pau, pau, pulo, eu vou-te subir. Se vocês me põem aqui de lado, vou falar com o doutor juiz e chamo o meu advogado. Pau, pau, pulo, 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 pulo. Vou subir cá para cima, vou subir cá para cima. O que é que tu queres de mim? O que é que tu queres de mim? Mas eu vou dar uma quadra ao meu amigo Delfinha, ao meu amigo Delfinha Que me emprestou o microfone Tenho o nome que é do meu pai E para mim é um grande homem Mas o ganchodinho não dorme Mas o ganchodinho não dorme Dizem que é meio atravessado Dizem que é meio atravessado Também nos dão os parabéns Que eu por ela sou condenado Só por estar hoje na presença A vocês todos obrigado Sou um artista afamado Sou um artista afamado Sou um artista afamado No estrangeiro ou Portugal No estrangeiro ou Portugal Pode haver muito cantador Mas como há que ele não há igual Ele foi meu professor Ele foi meu professor Morreu e estava doente Morreu e estava doente Um dia foi obesitar Vou contar em esta gente Diz eu assisto correr mal Meu sobrinho canta para a frente Eu sei que tu estás contente Eu sei que tu estás contente Meu carinha de laroca Meu carinha de laroca Diante de tanta gente Eu vou-te tapar a boca Eu vou-te tapar a boca Porque nem há fortes nem fracos Como os nossos raboçados E os chorutos dos arcos Há certos versos ingratos Há certos versos ingratos Mas a cantar tudo é normal Uma salva de palmas para as feiras novas E pra cabra é municipal E pra cabra é municipal